Gente, o balcão tá muito louco, cara. Tô cansada. Vocês pensam que eu tô começando aqui? Tô não, gente. Tô desde oito horas da manhã aqui. O último vídeo do quarto, eu mostrei pra vocês que a parede estava com problema. Eu vou mostrar o quarto pra vocês. Eu dei uma demão de tinta lá, mas, cara, tá um brilhão naquela parede. Então é isso aí, gente. Se é novo por aqui, se inscreve aqui no canal. Deixa joinha que ajuda bastante a divulgação. E ativa o sininho das notificações pra vocês não perderem o que acontece por aqui. Galera, é isso aí. Bora lá ver o que tá acontecendo por aqui. Gente, aqui é uma salinha, né? Aqui tem um banheiro. Aqui tem a salinha, que eu já tirei algumas coisas daqui. A cozinha, né? Que vocês viram a faxina, que foi o vídeo anterior. Eu coloquei o vídeo da faxina, mas já tô sujando o chão aqui de pó. As coisas, tô colocando nesse quarto escuro aqui, ó. Não sei se vocês não vão conseguir ver direito, porque não tem iluminação nesse quarto. Mas eu estou colocando as coisas tudo por aqui. E, gente, tenho que dar um jeito naquilo ali, ó. Porque eu vou descascar essas paredes aqui, né? Já aproveitar. E aqui o quarto, ó, que eu tive problemas. Eu passei já uma demão de tinta, ó. Já tá bem clarinho. Aí aqui eu não gravei, porque senão fica muito repetitivo o vídeo, né? Porque até eu terminar esse aqui, vocês só vão ver isso aqui, então. Se nem eu tô aguentando, eu imagino vocês. Ali, ó. Oxe, mas eu tô derrubando. Ali, eu fui lá em casa, tinha um pouquinho dessa massa aqui, ó. Eu acho que aquela barrica não tava dando certo. Porque quando eu passei aqui a tinta de novo, depois de uma semana secando, eu lixei e tudo. A massa saiu tudo no rolo. Aí eu me enfezei, saí raspando tudo. E aí passei dessa massa corrida aqui, ó. Da souvenir. E agora eu tenho que deixar secar. Mas o restante das paredes, ó, já tá tudo branquinho, ó. A iluminação aqui, no final de semana, eu chamei um vizinho meu, que ele mexe com essa parte elétrica. Então ele arrumou aqui pra mim. E incluiu duas tomadas ali, ó. Que eram dois buracos sem tomadas, né. Aí ele passou um fio, aí incluiu duas tomadas ali. E arrumou isso aqui, ó. E aquela lâmpada que tinha lá em cima, eu também coloquei a massa, o buraco, que ele isolou. E deixou só uma tomada de uso. E o interruptor que é dessa lâmpada aqui, que aqui não existia lâmpada, né. Era um ventilador de teto super velho. E aqui, gente, ó, já tá tudo branquinho também, né, essas paredes. Aí eu preciso limpar o pó da pé. Mas como eu tenho que pintar aqui ainda, vou fazer tudo de uma vez, né. Então vou deixar esse quarto aqui interditado. E vou adiantando aqui, ó. Aí ele arrumou, gente, isso aqui, ó, que eu tasquei fogo, né. Que deu curto. Porque eu fui lavar e acabou caindo água. Então ele arrumou também isso daqui. E agora, gente, é continuar, né. Vai ficar bom. Aí o meu tio, ele quer fazer o quê? Ele quer tirar essas... Esses caros que tem aqui, né. Que eu não sei nem pra que foi feito, porque... Diz que é um design, né. Mas ele, tipo, serviu só pra obstruir mais a passagem. E ele quer tirar. Eu fiz um teste pra ver se eu conseguia, né. E eu acho que eu consigo, gente, tirar, ó. Aí eu fiz até um buraco pra ver se não era ferro, se não era alguma viga. Mas não. É lajotas. Então eu vou tirar também esse... Esses pedaços aqui, ó. Pra ficar tudo nivelado com essa parede aqui, ó. Isso aqui foi eu que limpei o pincel aqui. Então é isso. Aí esse sofá que tava ali, já joguei pra cá. A sala, pra quem não viu também, ó. Tá ficando... Ficou mais escuro, ó. Depois que secou, ó. Ficou mais escuro. Mas aí aqui eu tiro com a tinta. E é isso, gente. Bora lá, né. Começar isso aqui. Essas coisas... Eu não sei o que fazer. Porque meu tio, ele foi numa consulta, né. Eu vou fazer o quê? Esses armários... Eles não tem nada dentro. Tá vendo? Tem essas coisas aqui. Essas coisas é de cozinha. Então eu vou colocar essas coisas lá na cozinha. Que é pra eu lavar. E essas coisas que tá aqui em cima, eu vou colocar aqui dentro só pra não ficar aqui mesmo, sabe? E é isso. E depois, quando ele chegar, eu vejo o que é pra me jogar fora. O que é pra me guardar. E aí eu tiro esse armário daqui. E aí eu tiro esse armário daqui. Eu acho que eu preciso de uma telhadeira e uma marreta, né, não? Por exemplo, eu vou fazendo aqui. Quando eu saio, eu arrumo a marreta. E aí eu vou fazer aqui. E aí eu vou fazer aqui. Tchau, tchau. 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 a casa. Isso aí, bora continuar os trabalhos. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Tchau, tchau. 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 Falta aquele pedacinho ali, né? Pra eu arrumar. Então, hoje já dá pra lixar e já dá pra eu pintar o quarto e já finalizar aqui. Então, é isso, galera. Beijo. Espero que vocês estejam gostando aqui do canal. Se está gostando, se quiser fazer parte aqui da nossa turma, é só se inscrever e vem pra cá. Fui. Obrigado.